Fala aí, Nação Azul de boa! Bora falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. E é impressionante como o torcedor do Cruzeiro não tem um diazinho de paz sequer, né? Depois da gente ter tido uma boa partida pelo Campeonato Mineiro diante da ORT, uma vitória por 2x0, né? Onde alguns jogadores conseguiram apresentar um bom futebol, a gente, infelizmente, tem uma perda muito grande pro jogo de estreia na Copa do Brasil. O zagueiro Manuel, que vem sendo, na minha opinião, o principal jogador do Cruzeiro, não apenas por ele defender muito bem lá atrás, mas ele tem ajudado na armação de jogo, nos lançamentos, fazendo muitos gols de cabeça. Então a gente acaba perdendo o principal jogador do Cruzeiro no momento pra estreia na Copa do Brasil. Estreia é essa que, mais uma vez, vocês já devem saber. É diante do São Raimundo, um time onde nós jogamos no ano passado também e que foi muito difícil passar por eles. Passamos, né? Nos classificamos depois daquele empate por 2x2 e, nesse ano, mais uma vez, o Cruzeiro joga fora de casa e tem a preferência, né? A vantagem do empate pra se classificar. Copa do Brasil, que eu não espero que o Cruzeiro bata campeão, até porque tem inúmeros times hoje à frente do Cruzeiro e acho que isso aí não é segredo pra ninguém. E quem acredita no título, eu acho que não passa de um iludido, mas eu espero sim que o Cruzeiro chegue longe na competição, passe por algumas fases, até porque esse dinheiro oriundo das premiações da Copa do Brasil pode ser de extrema importância pra gente conseguir manter as contas em dia durante a temporada. Eu tava fazendo umas contas aqui e caso o Cruzeiro passe pela terceira fase, onde ele vai enfrentar muito provavelmente o Operário do Paraná ou Curitiba, ambos os clubes da Série B, o Cruzeiro pode faturar, passando pela terceira fase, 4 milhões e 200 mil reais. Isso é uma grana preta pro Cruzeiro, pode-se dizer que é um salário, um salário e meio de mês do Cruzeiro, né? Então é muito importante esses avanços na Copa do Brasil, mas me preocupa muito a ausência do Manuel, disseram em reportagens nos portais, né? Que ele havia sentido um incômodo muscular, mas eu duvido demais, é muito estranho, um jogador do nada, demorar pra se ter essa informação e aparecer com esse incômodo muscular. Enfim, a gente sabe que a parada do Manuel no Cruzeiro tá virando uma novela, Cruzeiro e empresário do jogador ainda não sentaram pra conversar sobre a renovação, contrato o Manuel com o Cruzeiro vai até o fim de junho, então tá muito prestes a se encerrar aí poucos meses, ele já pode pré-assinar um contrato com outro clube e a gente sabe que propostas por ele vão acontecer, vão chegar inevitavelmente pelo bom futebol apresentado por ele desde que voltou ao Cruzeiro no ano passado. Então, assim, é complicado a gente perder o melhor jogador do time, acho muito estranha essa notícia de incômodo muscular, até porque se ele atuar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, isso fecharia o leque dele pra alguns clubes que também jogam a Copa do Brasil. Lembrando que quando um atleta joga por outro na Copa do Brasil, ele não pode atuar por um time diferente. Então, apenas hipoteticamente falando, digamos que o São Paulo queira contratar o Manuel, aí o Manuel vai e joga contra o São Raimundo. Pra sequência da competição, quando ele se transferir pro São Paulo, ele não poderia mais jogar a Copa do Brasil pelo time paulista. Então, eu acho que com certeza tem essa parada no meio desse incômodo muscular do Manuel aí e aquele negócio, né, é preocupante porque o Cruzeiro disse que não iniciou as tratativas ainda pra tentar renovar com o atleta e infelizmente a gente sabe que o Cruzeiro não tem poder aquisitivo pra manter o Manuel nos moldes atuais no elenco. É um salário alto, dizem que ele ganha em torno de 450, 500 mil reais, então isso é uma grana preta pro Cruzeiro e eu nem acho saudável a gente pagar tanto dinheiro assim pra um atleta uma vez que a gente tem uma arrecadação muito baixa. Então, é um assunto delicado, complicado e, mais uma vez, não tem a transparência que a gente tanto pede, né? Alguns assuntos devem sim ser omitidos e tal, mas essa questão do incômodo muscular, de não atuar pela Copa do Brasil, pra mim, pelo menos, tá muito suspeito. Então, não acredito nessa lesão e acredito sim que ele esteja ficando de fora para que o leque de opções, caso seja negociado, não feche, não fique restrito. Enfim, é apenas o que eu penso. E ainda sobre o Copa do Brasil, temos outros dois desfocos também, que é com relação ao zagueiro Everton e também do atacante Stênio, que ambos estavam com a seleção brasileira sub-18, né, lá em Recife, e os dois testaram positivo pra Covid-19. E aí, o Everton, que tinha jogado na estreia do Mineiro, vai perder jogos pelo Cruzeiro. Os dois, né, na verdade, vão perder pelo menos os dois próximos jogos diante do São Raimundo e do Atletique pelo Campeonato Mineiro. Então, se a gente tinha a expectativa de que eles pudessem voltar pra compor o elenco do Cruzeiro, testando positivo pro Covid, agora vão ficar de fora por mais dois jogos. Covid que tá quebrando as pernas de todo mundo aí. E desde já, manifestar aqui as minhas orações, meus votos de melhoras pro Pablito, que é lá do Somos Gigantes, um cara de gente finíssima, gente boníssima, que sempre me deu uma moral muito grande, sempre muito solícito comigo, tá ligado? E tá passando por um momento muito complicado. Tá internado, né, com Covid-19 e tal. A situação não tá fácil, então tenho visto muitas movimentações positivas, principalmente no Twitter, né, a galera mandando as suas orações, suas vibes positivas pra ele. E fica aqui o meu desejo de melhora pra ele. Tô rezando demais, torcendo demais. Só vibe positiva pro Pablito aí, que não merece estar passando por isso. Um cara que sempre tenta ajudar os demais como lhe é possível. Então, tomara que ele saia logo dessa, que dê tudo certo e que muito em breve a gente possa tá aí torcendo juntos pelo Cruzeirão Cabuloso mais uma vez. Então é isso. Essas são as notícias do vídeo de hoje. Manuel desfalque na Copa do Brasil, Stênio e Everton também desfalques. Vamos ver por quem o Felipe Conceição vai optar pra entrar ali na zaga do lugar do Manuel. Se é a experiência do Eduardo Broch ou a juventude do Paulo Menino do Sub-20 do Cruzeiro, recém-promovido ao profissional. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela força pra gente, se inscreva no canal e é isso. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.